Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente, então a gente vai estar fazendo uma livezinha hoje na segunda-feira Porque eu tenho planos diferentes pro canal, então hoje a gente vai ficar sem vídeo, beleza? Então a gente vai fazer uma livezinha, show, maroto, jogando com vocês lá no Twitch.com.br Então é só entrar aí no link da descrição, beleza? É nóis, espero por vocês lá, tá bom?